É isso aí galera, começando o novo projeto Direto de Valparaíso aqui Central Biker Do nosso irmão Godoy Tá aí Godoy É, a bike tá ali A Tanda aí, tá aí ó A Natália tá ali Bora neguinho Mais uma vez pedal, você falou que nunca mais ia pedalar Esse é por um motivo especial Te enganei besta Hoje tem live É isso aí Godoy Valeu meu irmão Segue aí no Youtube mais essa Grande aventura aí de Valparaíso de São Paulo A Geleia na Estrada Geleia na Estrada De Valparaíso de São Paulo A Aparecida do Norte São Paulo também, 800km na bike Tanda aí, e dessa vez Como a Natália falou, o motivo justo Irmão de Colombo lá Recebeu uma graça aí, deu uma cura de um câncer E a gente vai tá fazendo aí É, fizemos uma promessa Se ele fosse curado A gente ia fazer essa Viagem, né Aí muita gente fala Pô Geleia, mas é promessa pros outros Eu acho que um ser humano ajudar o outro E o ser humano buscar a graça E buscar um auxílio de Deus Nunca é demais Então, essa daí é a nossa missão É sair daqui de Valparaíso e ir pra Aparecida Pra agradecer essa graça alcançada Pro nosso irmão Gaúcho De Colombo Que curou de um câncer do fêmur Mas aí vamos chegar em Aparecida E ir lá Fazer aí as pazes com Deus Como a gente fala Valeu Godoy, meu irmão Obrigado e o Godoy O Godoy e o Serjão aí O Godoy foi um grande apoiador aí do projeto É, ajeitou a bike aí Deixou a bike top Fez algumas mudanças pequenas E nos doou alguns brindes aí Muito obrigado É, com certeza também vai estar Nas nossas orações lá em Aparecida O Godoy é um atleta de alta performance No MTB, né É, quem quiser tem canal aí, Godoy Representando o time da Central Bike Team A gente tem um time de corrida aí Se o pessoal quiser seguir lá Tem lá no Instagram Central Bike Team Isso daí, Central Bike Team no Instagram Valeu galera, abraço Valeu, Serjão Valeu Tá difícil Mas nós vai conseguir A gente já acordou 7h30 Pra começar a arrumar as coisas E adivinha só Já deu 10 horas E o Geléia ainda tá arrumando Eu não sei de onde ele arranjou tanta coisa Pra colocar nessa bicicleta Ali ó A gente tá usando aquelas mesmas bolsinhas Que a gente usa no tanque da Start Aqui atrás vai roupa, toalha Algumas comidas O saco de dormir Sandália Lá na frente vai a barraca E tamo indo ainda E ainda faltam algumas coisas aqui ainda E ainda tá faltando algumas coisas aqui O copo A panela Esse aqui A gente comprou na época da pandemia Quando a gente foi Ficar uns dias lá na beira do rio Tietê Acampado Falei pra cortar essa linha É 3 horas de volta É Agora só colocar a panelinha Ih, a STERG partiu Não, tem o som Tem a panela Tem muita coisa ainda Mano bravo E tem a Ireninha A Ireninha tá ajudando a gente a arrumar a mala Né, Ireninha? Toma a gente Quem foi, quem foi, quem foi? Acabou! É TETRA É TETRA Depois de 6 horas arrumando a bicicleta Porque alguém Alguém chamado Natália Não arrumou ontem É nada Eu, então Aí nós resolveu Vamos terminar de arrumar E vamos amanhã cedinho Na hora dela ir O chinelo O tênis rancou A ação Ó Mostra aí Ó Mostra aí O que que aconteceu Aqui ó As linguinhas do sapato A minha primeira doação que eu ganhei Não deu certo E ela Vai lá Vai lá Vai lá Vai colar O que que aconteceu aí O jancaré abriu a boca Não, esse aí já tava colado Esse aí não descolou não Mas não descolou não Esse aí Esse aí não descolou não Ó O jancaré abriu a boca Tudo arrumado Tudo pronto E na hora de ir embora Ó Na hora que eu tava pisando Eu senti alguma coisa grudando Quando eu vi Não era grudando Era a sola se soltando Mas vai ganhar outro Fila Fila é Tá vendo Tem males que vem pra bem Eu vou sair de um riboque Pra um fila Pra um fila Porque esse daqui Tá sendo um vira lata Pra um fila E agora E agora Se chegar numa situação Isso aqui dá uma andada só Cai e rasga Uma andadinha rasga Ó Espuma Aí ó Espuma Ela é gordinha Ela é gordinha Ela é muito pesada Ó lá o pesão dela Arrancava Arrancava isso daqui Eu volto a supor Assim que vocês estivessem na estrada Ah não Sim Aí sim Aí ó Gol é Menino Você tá quebrando o resto Eu vou levar no sapateiro Pra arrumar E o último sal Eu ia ficar Tá vendo É isso aí ó Sapato novo Então o hashtag Amanhã nós parte Sabadão então Sabadão Nem sextou Nós vamos dar sal Eu vou pular o carnaval na estrada Ei Nós não rir não Nego Também Então é isso aí Acabou que A bicicleta ficou pronto E nós não E nós não O deles não Quem que acabou de chegar É um fila Você tinha um vira-lata Agora você tem um fila É Quero ver agora Caso é o neguinho Do supermercado real É A situação aí do Paulinho Um fila Olha aí ó Ó o tirantinho Vira-lata Ó Ó Ó Agora tem um fila É Obrigado negu Negu Vamos fazer uma troca Já nós Bora fazer a troca Olha agora Meu pezinho Bonitinho Cento e tantas gramas Meu dois quilos Quanto que foi Essa morada Quatrocentos e Poucos reais A doação aí ó Mas Meu quanto foi Doado também Pelo baiano Do real Esse daqui É porque o Paulinho Ele faz Corrida né Ele corre Ele faz maratona Sei lá o que ele faz Ele corre Aí ele comprou Ele falou que Comprou outro E ele tava parado lá E ele fez a doação Tá vendo Olha 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 Eu quero fazer uma troca Vamos fazer uma troca Como diz outro Esse daqui é número 39 O meu pé é 36 Mais 7 Seve meu amigo O outro que era doado Que saiu a sola Era número 35 Era o pequeno 38 E daí você acha grato né Como diz o outro Nós ganha pouco Mas se diverte muito É E ó Tá vendo Doação aí E ele já tá querendo Me ganhar o meu sapatinho Não é ganhar Eu tô velhinho E tem que ter um tempo Mais levinho Se você for até a parecida na frente A gente troca Mas aí chegou Lá é uma parecida Eu vou trocar Mas nós já chegou Tá doido É isso aí Valeu galera Então ficou pra sábado Sabadou Acordamos cedo Ajeitamos a bike O tênis deu problema E como a gente fala Os Os mandos de Deus Né Deus eles prover as coisas E realmente aí ó Prover um tênis De 400 e poucos reais Que eu nunca ia comprar Não Eu Não tem como É isso aí Valeu Abraço Enquanto ele não tirou O sapato do meu pé E não quietou Tá gordinho hein Tá conseguindo Colocar o sapato É meu pé Que é gordinho também Tem que abrir Os cordãozinhos aqui ó Ficou grande Não serve em você Em mim ficou melhor Ó É a Ferrari Dos tênis Talvez não Ó Não Tem os melhores É que laranja Não combina muito Comigo Então Ó Sabe o que nós vamos fazer Ah Você vai com o pé meu Eu vou com o pé teu Aí nós vamos que vamos Aí ó Aí ó Vocês não vão não Legal Sabadou Aí Aí Pode Irene Pode Irene Hoje nós vamos partir Hoje vamos partir A Irene Nós não Vai Então falei Um cotô Um cotô Falei Vamos ver Ué porque cabeu tudo na caixa Olha lá A caixa tá cheia Viu Nós é pobre Pobre tem que andar com caixa Vambora hoje ó Deu certo Tênis bom Não descolou Então hoje não tem desculpa Pra gente não partir Saindo agora De Valparaíso Hoje Vamos pedalar aí uns Cinquenta Sessenta quilômetros Não sabemos Tanto ainda Por que não pedalamos Como estamos sedentários Demais 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 Mais um pouquinho Mais um demais Não sei até onde a gente vai Mas vamos Uma parecida Oitocentos km de bike Devemos chegar lá Vai ter uns Dez Doze dias É isso aí Saindo top Sol quente Oito horas da manhã E a bike já tá pronta Som ligado E tudo 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 E vamos que vamos Partiu Vai Irene Falou Um cotô Um cotô Um cotô Fala aí Fala aí A lá Tá filmando Fala aí Fala aí Deve ser brava Eu correi Eu correi Eu correi É isso aí galera Vai curtir aí Que vai ter Vídeos tops Aí pela estrada Aí Na bike Tandem Oitocentos km de pedal Abraço Valeu Ó hoje Quero ver se de tarde Vai tá lento assim Meu Uma modificação Que ele fez lá Já resolveu Colocar uma caixinha De mercado Tchau velhinho Até a volta Daquilo dia Na em volta Agora partiu Bora nego Hoje não tem jeito Tchau Leso É pesado É pesado A frente ficou pesada Bora Bora Não dá pra segurar Cadê 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 Vai se bota Tu tá no leve E não teve jeito E não teve jeito Agora foi Eu acho que ele já desaprendeu Eu não aprendi nada Eu não desaprendi nunca Ele esquece Que não é só ele E ele não quer nem saber Olha Ele tá bambu Já tá Já tá Já tá Coisando na primeira ladeirinha Ó Ó E quem passou aqui ainda agora Pra se despedir Foi o Alexandre Da Chaveiros Aqui de Valparaíso Valparaíso E como eu falei pra vocês Diferente do que ele imaginava Eu vou atrás E ele escolhe sempre Os melhores caminhos Né Pelo jeito Aqui é o caminho Que tem Tinha uma ladeira gigante Já na saída Mas é o único Não é o único caminho Eu não tô mexendo Como que eu vou me mexer Tá ficando doida Tá ficando doida Tá ficando doida Tá ficando doida Já afunguei. É isso que dá. Ficar muito tempo sem fazer nada. Bora! E depois dessa vem outra. E mais outra. Ah, pode parar na sombra já. 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 Já tem 5 minutos de descanso. Ai, já. Salvou os primeiros mil metros ainda. E aí, o que foi? Estou muito pesado a frente. Ainda vai comendo, vai sumir o peso. Bora. Descer a ladeira e subir a outra empurra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já está chorando. O menino de vó vai deitar, vó. Vai deitar. Já tem o bolo até no meu pé. Ai, o meu pezinho. Já tem o bolinho. Ai. O meu pezinho de menininho. Olha que delícia. Ai, ventinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Colocou muito peso. E na hora da descida, está fazendo o quê? Chimano. É, que é o de motosaco. Não é chomano, não, sério. É chimano. Não é chomano, sério. É chimano. Hoje, se vocês repararem, está um dia... Me ficou aí o vento? Contra. Uma pedalada para frente e duas para trás. Uma para frente e duas para trás. Isso aí. Ainda mais que o sedentarismo, né? Não está ajudando. Está batendo o sedentarismo no limite até agora. Aí me dá um tênis com cordão cor-de-rosa. Agora, a pessoa que roubou os tênis que eu ganhei ontem. Vai devolver. Eu sou bonzinho. Ah, é tão bonzinho você. Vai devolver o tênis. Toma aí, ó. Fila. Você não vai estar mais com fila lá. Você vai estar com fila. Olha aí. Machucou meu pezinho de princesô. Princesô. Não é princesô, não. É princesô. É... Eu sou um princesô. Concordo com você. Você é um príncipe, meu amor. Não. Também não exagera. Príncipe, não. Princeso. Então, bora já dar a nossa primeira descansada. Segunda, não é primeira, não. Eu... 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 Pega pra Buritama. É, Buritama. Você vai dormir no posto aí. Esse próximo. Esse próximo ali? É. Não adianta querer andar muito, senão dá problema. Não adianta. Da outra vez, nós... O primeiro dia que nós rodamos da outra vez, nós entramos... Foi até perto da ponte lá, naquele posto Ipiranga. Mas nós sofreu, né? O dia que vocês foram pra lá? É. Foi até... O Amazonas. Pra quem que você tá com isso? Não, mas foi até o Amazonas. Não, mas ali você chegou no primeiro dia, vocês foram até na ponte, né? É, na ponte de... Não, é que na ponte de coisa, de... É. Não. De GD. De GD. Mas antes da ponte nós não aguentamos, não. Foça muito também. Eu cobrei minhas pernas. Minhota é uma coisa, né, cara? Então, e nós é sedentário, nós não andamos de bicicleta a pé. Não, mas anda bem vigente. Tem que ser gradativo. Hoje nós vamos fazer esses quarenta, quarenta e cinco. Amanhã nós vamos fazer um pouquinho mais e vamos aumentando. Ah, é? Aí depois nós faz noventa, cem, tranquilo. Não, tranquilo. Mas é... No início é ruim, mas depois não. É aquele negócio que a gente sai pra rodar não tem... Não tem prensa, né? Não, não tem prensa, né? Tem que sair... Tem até dia vinte e cinco de fevereiro. Hoje de manhã foi. Hoje de manhã tinha muito vento contrário. Hoje de manhã tinha muito vento contrário. Hoje de manhã tinha muito vento contrário. Aí foi. Prazer uma honra aí. Obrigado aí. Eu sei que faz tempo que eu tava com isso. Esse dia eu encontrei aqui o Defana. Ah, ó. Vamos lá. Mas valeu, meu irmão. Até mais. Tchau. 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 Mas valeu, meu irmão. Muito bom. Valeu. Ó, o número seu do Pix é o mesmo? É o mesmo. É o número do CPF. Ou do telefone. Manda lá um líquido precioso. Ó, beleza. Já que furou o pneu que vocês lá na Argentina, a companheira mandei pra você lá. Tá. E por cá estamos nós. Já encerramos a pedalada de hoje. Exatamente. Deu quase. Sei lá. 45, eu acho. 40, 45. Uma hora dá uma coisa, outra hora dá outra. Mas eu acho que uns 40 e pouco não é pedalou. Amarra hoje. Amarra. Porque o primeiro dia... Ó, minhas perninhas chegam e tá dolorosa. Ai, ai, chega arranjo. Tá crancante. Tem que pôr um óleozinho aqui. Mas amanhã cedinho nós segue. Nove horas da manhã. Bem de madrugada mesmo. É. Já estamos no posto prêmio. Não dá pra ver ali. E... Como é que foi o primeiro dia de pedalada? Eu acabei de falar. Olha aqui. Nhek. Nhek. Foi bom, foi ruim. Foi cansativo, né? Mas foi bom. Top demais. Viemos tranquilo, devagar. Saímos nove horas de lá. Chegamos quatro horas aqui. Então cinquenta quilômetros tranquilo. Ou quarenta quilômetros tranquilo. Aí amanhã vai melhorando. Depois da manhã e... Na outra vez também foi assim. Espera aí que daqui uns... Três, quatro dias nós esteja rodando. Só que da outra vez nós rodou sessenta, né? A primeira vez. É sessenta e oito. Da outra vez nós não aguentamos. Nós chegou só as tiras. Nós, né? Nós não. Você. Aham. E agora pra não chegar só as tiras, nós parou bem antes. Resumindo. O nós sempre se resume? A você. A ele. A ela. A ela. Não. É desejo. Não admite. É. A gordinha aqui é forte. É nada a gordinha. Não é só forte em gordura não. Eu, o velhinho aqui. Tá bem velhinho. A barbinha branca dele. Mas ele ainda. Aguenta umas pedaladas. Boa. 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 A geleia na estrada aí. E provavelmente. Não teremos banho. É. Não. Nós vai tomar um banho escondido ali. Calma. Dezão banho. O cara quer cobrar vinte e conto. Dois banhos. Não. Ele não aguenta não. Vinte e conto é a comida de amanhã. É uma marmite. É. Mas a gente tem uma mangueira lá. E uma torneira. De madrugada. Ninguém vê. Na calada da madrugada. Deus fez a noite. Não foi à toa não. Foi pros gatos pretos. Aí se dá bem. E papai aqui tá pretinho. Vai se dar bem. Hoje de madrugada. Tomar um banhozinho na mangueira. Banho de mangueira. É. Na torneira lá. O cara quer dezão. Mas. A gente desenrola a parada aí. Não tem problema não. Mas sem banho não dá pra ficar não. Porque. Suamos mais do que gambá. Estamos aqui numa caatinga da bobônica. Eu. Na minha. Humilde opinião. O problema da bicicleta é esse. E do a pé também. Que a gente azeda demais. A gente não. Aí. Agora. Tá vendo? Ó. Ó. Mas sabe. Eu acho que a solução é voltar pros tempos antigos. O avanço mesmo. A minâncora debaixo do sovaco. É. A minâncora. Isso. A minâncora e o avanço. E o limão. Debaixo do sovaco. Essas foleragens. Aí. Pra ver se a caatinga na tarde diminui. Porque tá feio mano. Eu tô aqui. Ó. 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 Ela não fez dedinho pra mim. Agora eu faço dedinho pra ela. Ó. O resto é que nós estamos de boa. É o pior aqui. Nessas horas eu nem posso negar. É. É isso aí galera. Vai curtindo aí. E amanhã tem mais pedal. Até a parecida é 800. Hoje nós pedalou 40. Então falta. Falta. 760. É isso aí. É. E. Muito obrigado a todos que nos estão acompanhando. E. O agradecimento deste dia vai para. Para a galera aí que nos ajudou né. Muita gente aí. O. O. Como é que é o nome de Marituba né. O Matheus de Marituba. O Matheus de Marituba. É o Augusto de Recife. O Gaúcho. O Gaúcho. De Colombo. De Colombo. A galera aí que está mandando. Uma ajuda aí para nós tomar o líquido precioso. A. O Eldi de Abaetetuba. A. O Eldi de Abaetetuba também. Mandou aí né. E a gente agradece de coração aí. Todo mundo que está dando aquele auxílio aí na viagem. Né. É. Sempre aí podendo contar aí. Que a galera. Hoje nosso irmão. Flávio Pedão. Meu sobrinho. Trouxe uma coca bem geladinha para nós também. O nosso líquido precioso. A minha filhinha Cris Lange também vai trazer um lanchinho para nós daqui a pouco. É isso aí galera. Vamos que vamos aí. É. Na ajuda aí. Com fé em Deus. E Deus nos acompanhando e nos protegendo aí nas estradas. E a galera dando aquele apoio. E. A gente vai seguindo. Lembrando que essa nossa pedalada não é só por diversão. É. A gente. Como a gente já falou né. Estamos aí. É. Agradecendo aí a graça alcançada do nosso irmão Gaúcho. Lá de Colombo. É. Vamos até a Aparecida aí. E. Agradecer aí. Que a gente fez essa. Promessa aí. Que se ele. Se ele. Estivesse. Quando ele estivesse curado. A gente ia fazer essa pedalada. E ele fez os exames todos aí. Tá. Bem de saúde. Ele também fez a parte dele. Que ele pegou a moto. Foi. A Aparecida. Foi a Trindade. E foi. Bandeirantes né. Lá no Paraná também. No templo lá que tem. Então assim. Cada um fazendo a sua parte. Agradecendo aí. A. As graças que. Alcançou aí né. É. Muita fé. Muita coragem. Muita vontade. Então. Religião é assim. Cada um tem a sua. E cada um acredita naquilo que quer. E a gente acredita muito em Nossa Senhora Aparecida. Em Deus aí. Fizemos aí essa promessa e. Ele alcançou a graça. E a gente tá agradecendo aí. Através dessa pedalada de Valparaíso. Até. Aparecida do Norte. É isso aí. Muito obrigado. E até. A próxima. Até amanhã. É isso aí. Valeu. Abraço. Tchau. Tchau. Tchau.